Ah, Dona Margarida, que saudade. Boa era o tempo que a gente ficava junto, né? A gente conversava e a senhora sempre me trazia uma surpresa. Era bolo de cenoura, bolo de nozes, Dona Margarida. Bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Lembra dessa época, Dona Margarida? Não se preocupe, não. Eu te mando as receitas, viu? Sabe por que nossos médicos e dentistas conhecem seus pacientes tão bem? Porque saúde aproxima. Ap Vida. Saúde pra valer. Saúde pra valer.